Olha amigos, Dionis da Silva, que é o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kaique Brito, lançou um apelo na manhã desta quinta-feira, dia 7, em suas redes sociais. Segundo ele, está sem trabalhar desde o acidente e sem dinheiro para consertar o veículo. E em menos de 24 horas, a vaquinha online para o motorista arrecadou mais de 120 mil reais. Oi gente, tudo bem? Bom dia. Estou vindo aqui para poder agradecer, estou vendo os comentários de vocês, as mensagens de carinho, as energias boas que vocês estão passando, porque não tem sido dias fáceis para mim. Até para eu vir aqui gravar esse vídeo, não tem sido fácil, mas em carinho e reciprocidade ao que vocês estão falando do lado daí, as energias boas, eu estou aqui em gratidão, agradecendo todo o carinho, todo o amor que vocês têm depositado para o meu lado. Está bom? Não tem sido dias fáceis, não tenho conseguido dormir direito, por tudo que está acontecendo e torcendo muito, muito para que o Kaique se saia dessa logo, se recupere, que volta para a família, para o seu filhinho. É o que eu mais quero, porque eu também sou pai, tenho dois filhos, então assim, o desejo do meu coração, quero que isso se resolva, não estou podendo trabalhar, estou sem ter como trabalhar, meu veículo de trabalho está danificado, seguro a franquia alta, eu não tenho condições financeiras de fazer isso agora. Esperando a provisão de Deus que possa estar me ajudando, porque eu não tenho de onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa. Mas estou aqui só agradecendo a todos por tudo, por tudo mesmo, estou lendo cada comentário e gratidão, gratidão mesmo por tudo, tá bom gente? Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês, a vida, a área da vida de vocês em tudo, tá? Não sou muito bom com as palavras, ainda mais numa situação como eu estou vivendo agora, mas de coração agradeço cada um, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, e o nome dele precisa ser conhecido nessa nação, porque sem Deus, sem Jesus, a gente não é nada. Deus, só ele é o caminho, a verdade é a vida, então nós temos que se apegar a ele, só ele. Abraço a todos.